Algo que assusta muito as pessoas e gera uma busca aos médicos é quando aparece sangue na urina. Sangue na urina não é definitivamente algo normal nem algo esperado, mas quando as pessoas devem se preocupar e o que as pessoas devem fazer quando aparece sangue na urina. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o doutor André Matos, médico urologista em Curitiba, professor da Universidade Federal do Paraná. Aqui nesse canal nós temos um compromisso com a ciência médica e nós trazemos informações de qualidade sobre a saúde urológica, a saúde dos homens, a saúde da próstata. Hoje esse vídeo também tem uma atribuição para falar tanto dos homens quanto das mulheres, já que nós urologistas cuidamos do aparelho urinário, dos rins e da bexiga, tanto dos homens quanto das mulheres. E a pergunta aqui hoje é, o que eu devo fazer quando aparece sangue na urina? Então vamos lá, a nossa urina tem uma coloração amarelada, um amarelo citrino, e ela pode estar mais concentrada ou menos concentrada, conforme a quantidade de água. Mas definitivamente sangue na urina não é algo esperado, não é algo normal nas pessoas. E eu vou citar aqui quatro causas, quatro motivos para que apareça o sangue na urina e o que a gente deve fazer. A primeira causa é uma das mais frequentes na população humana, que quando aparece sangue na urina, nós chamamos de sangue na urina na medicina de hematúria, ou seja, a hematúria é sangue na urina, macroscópica é quando as pessoas conseguem enxergar. Então a hematúria pode ser causada por infecções urinárias, ou seja, a presença de bactérias que entram pelo canal urinário e vão machucar a bexiga ou trato urinário, o que vai fazer sangramento na urina. Habitualmente isso acontece nas mulheres e habitualmente isso é acompanhado com queixas urinárias, ardência para urinar, aumento das idas ao banheiro, mas também infecções urinárias podem acontecer nos homens, embora menos comumente. O segundo motivo e também um dos mais frequentes é a hematúria ou sangue na urina em decorrência de pedras nos rins ou pedras no canal, no trato urinário. Pedras são situações muito frequentes na população humana, tanto em homens quanto em mulheres, e pode ser um motivo para sangramento no canal, no trato urinário, aparecer sangue na urina. E aí nesses casos nós, urologistas, investigamos e eventualmente tratamos essas pedras com procedimentos. O número 3, e aí vai exclusivo para os homens, é quando os homens têm a próstata crescida, a próstata aumenta ao longo da idade, e isso pode ser um fator para aparecimento de sangue na urina, embora, reforço aqui, a maioria dos homens com próstata aumentadas não tem sangramento urinário, mas a gente sabe que pode ser um dos motivos para que tenha o sangue, apareça sangue na urina. E por fim, algo que mais preocupa as pessoas, e com razão, que são os tumores, os cânceres na parte urológica, que sim, eventualmente, são motivos para sangramento na urina, em especial os tumores, os cânceres de bexiga, mas também pode acontecer em tumores de rim, em uma frequência um pouco menor, esses tipos de câncer. Uma das formas que a gente descobre é quando aparece sangue na urina, e por isso a gente deve sempre investigar as pessoas, sempre fazer exames nas pessoas quando tem a presença de sangue na urina, em especial quando a pessoa enxerga sangue na urina, então é a hematúria macroscópica, repetindo o termo técnico aqui. O segundo momento que a gente deve sempre investigar é quando tem sangue na urina, visível em pessoas acima de 60 anos. E o terceiro motivo, por ser um fator de risco importante, quando tem sangue na urina, e são pessoas que fumam tabagista, já que o cigarro aumenta o risco do quarto exemplo que eu dei, que são os tumores, os cânceres da parte urológica. Pessoal, é um vídeo bastante direto e específico em relação ao assandramento urinário, eu espero poder ter contribuído e trazido informações relevantes. Mandem seus comentários e suas dúvidas aqui no canal, os comentários mais relevantes, eu até gravo vídeos de shorts aqui para responder às pessoas. Até a próxima semana ou próximo vídeo. Tchau.